Parece que tá de noite aqui nessa casa, né? Deixa eu abrir aqui. Na verdade, nós fechamos aqui, galera, porque agora bate um solzão aqui, assim, tá ligado? Galera, chega no like, tá começando mais um vídeo aí. E nesse vídeo, galera, eu quero mostrar uma coisa a vocês sensacional. Se eu for deixar o like. Deixou? Boa. Vou mostrar pra vocês, sabe o quê? Lembra que eu falei da Páscoa da Ucrânia? Cadê? Eita. Cadê eles? Natália! Cadê, meu anjo? Vou comer um morango aqui no Nordeste. Cadê? Lembra que nós falamos da sua Páscoa? Fizemos até o vídeo lá e tal. Aí nós falamos dos ovinhos enfeitados da Ucrânia. Você tem dois. Cadê? Que a madrinha da Karina me deu. Tava no... Segurificou. Cadê os outros? Não tá vendo, não? Mano, eu juro por Deus que eu não... Ah, tá lindo! Olha aqui, galera. Tava tampado, né? Aqui. Esses são os ovos da Ucrânia. Olha aqui. São os ovos usados na Páscoa da Ucrânia. Mas a Karina já quebrou, agora nós temos que comer, né? Foi a Karina ou você que deixou cair? Olha lá. Foi a madrinha da Karina que deu. Nós fomos lá. Nós fizemos a Páscoa, né, Natália? Só que nós não tínhamos aqui desses ovinhos. Ela comprou na loja ucraniana. Olha lá. É ovo de galinha, só que eles enfeitam, né? Esse aqui tá legal, né? Nosso ovo de Páscoa é assim, não é chocolate. Aí, normalmente, eles enfeitam os ovinhos assim. Aí eu que falei, eu tenho que mostrar isso pra galera, mano. Tenho que mostrar como nós recebemos esses dois ovinhos aqui. Aí é assim. Eles enfeitam os ovos de galinha, né? Colocam na cesta. A cesta vocês já viram lá, que nós mostramos, tudo e tal. Mas esses são os ovos de Páscoa da Ucrânia. Eu queria mostrar pra vocês. Ah, é lindinho, né, mano? Esse aqui tá tão bonitinho, hein? Esse que fizeram homenagem agora, como tá acontecendo, né? Mas, normalmente, vocês saem assim, florzinhas, várias vezes aí, né? Vou abrir um, né? Vou abrir. Não, isso dá dó, né? Por quê? Mas eu vou abrir pra comer, como já quebrou aqui. Tá vendo? Eles tão quebrados aqui, se não comer, estragam, sabe? Legal. Né? Vou abrir. Vou abrir. Segura aí com a câmera aqui, pra nós abrir. Vamos abrir. Qual que você quer que eu abriu primeiro? Pequeno. Esse é... É uma dúvida, pode dar pra tirar o papel aqui, do estragam, né? Será que dá pra tirar? Não, né? Esse aqui, ele é... Não dá, né? Esse tem um papel na loja ucraniana, se eu comprar. É, né? Aham. Se eu vim, tipo, mesmo na Páscoa. É mesmo não dá, não. Infelizmente. Nossa, esse ovo é branquinho, né? Eita. Esse ovo vem de um pequenininho, né? Isso é. Tem que provar, galera, o ovo de Páscoa. Esse ovo aqui, esse ovo aqui, ele foi já na igreja e tudo, né? Foi benzido, né, menino? Isso é igual. Que a madrinha da Karina mandou pra ela. Isso aqui é um... Sabe a água benta? Isso aqui é um ovo bento. Não sei. Sabe o que é água benta, não? É aquelas águas que o padre faz a oração, entendeu? Não só aí, né? Só na igreja católica, o evangélico também. Eu lembro que a minha avó, quando eu tava no horário da oração na rádio, ela colocava um copo d'água lá em cima e depois chapava, filho. Chapava bebê, né? Chapava bebê. Sei, mas o quê? Ela tava benta depois? Depois tomava da oração. É, na igreja católica faz o benzimento pelo padre ora, né? Põe na hora pela água, abençoa a água e toma, né? Entendeu? O Vardemiro Santana lá no Brasil e tá vendendo lenço, o suor dele. Ah! Não acredito não. Eu até vou tentar. Também não? Eu não acredito em nada. Aham. Ovo bento. Não sei. Até não foi pra igreja, isso. Ele foi? Foi uma dívida, entendeu? Não sabe. Ah, foi uma dívida. Eu não sei. Ovo. Você tá me enganando, né? Então, qual é a sensação? Prova aí, prova aí. Deu ovo bento. Como sensação? Come. Come o ovo da Oxana. Ovo cozido. Ovo cozido. Muito bom. Mas, galera, brincadeiras à parte. Mas é esse aqui que é o ovinho. Queria mostrar, galera, na sexta. É uma pena não ter meia da sexta, né? Esse tá bonito. Gostei. Tem morango. Tá muito criativo, sabe? Tem morango também assim? Também tem. Tem só que pinta também. Ah, pinta, faz desenho, né? Compra tinta e pinta casca. Também fica legal. Pinta, faz a pintura mesmo no ovo. E quando nós não sabíamos pintar, sabe o que fazíamos? O que? Pegava folha de cebola. Cozinhava. Não, muita folha de cebola. E depois colocava ovo e cozinhava isso tudo. E o ovo ficava... Mudava a cor. Sim. Ficava... Espera aí, não. Comi o ovo da Páscoa ucraniano. Você quer comer isso aqui? Como assim? Kinder ovo. Esse é ovo de galinha. Esse é ovo de galinha. Eles acham que tá tão quebrado, Anny. Tem como se não está... Mas se não é quebrado o... Leva o papelzinho pra você guardar. Porque a madrinha deu pra elas. Tem grau. Claro que tem papelzinho. Você quer guardar isso aqui? Mas guardar vai feder. Não, não. Não pode. Ele não pode guardar pra você comer. Como ele tá quebrado. Se não tivesse quebrado, podia guardar, né? Mas então... Isso é ovo cozido. Isso não pode cortar, não. É bom comprar esse papelzinho assim, arrumar ovinho de madeira e voltar pra guardar de lembrança. Pra ter... Tem nada. Entendeu? Vamos fazer isso uma outra, galera. A bebida do esporte, galera. Eu ensinei lá no meu canal, né, Natália? Fazer isso aqui, hein? Eu e a Natália estamos tomando. Karina, quer uma colherzinha? A bebida do esporte... Isso aqui é gengibre e pepino, galera. É uma receita. Só pode tomar uma colher por dia pra emagrecer, né, mulher? Nós estamos tomando todo dia, por acaso. Mulher, sem tomar cara feia. Eu tomo primeiro ou você toma primeiro? Eu tomo primeiro. Então vai lá. Sem fazer cara feia, hein? Uma colher cheia. Sempre agora é eu, agora é eu. Eu vou tomar uma logo aqui, ó. Aqui dá mais uma colher, ó. Eu já sei qual capa de vídeo vai ser. Não, não vai ser não. Vai ser o ovo. É, pode ser. Vou botar a sua cara aí. Queima, queima, galera. Isso deve ser bom pra dar de garganta, um monte de coisa, sabe? É gengibre e pepino. Uma colher por dia. Quem quiser ver como é que faz, tá lá no meu canal, ó. Por acaso nós estamos gostando. Gostamos, né, Nathália? É porque... Ih, mano. Tá dando resultado. A mulher aqui tá magra. Tá magra. Eu não mandei o Nathália não, mas ela tá dando. Ô, mulher, é engraçado. Nossa, velho. Na moral, mano. Olha isso aqui. Apaga o meu fogo e deixa o fogo do lado aceso, velho. Eu não entendo essas coisas, não. Também não. Ô, meu Deus. Quando eu falo a casa não, é porque caiu cedo, galera. Tô fazendo aqui a minha verdurinha aqui pra me jantar, ó. Cadê? Uma colher de madeira. Um beijinho de madeira. Tô fazendo as verdurinhas aqui. Jogar uns uvos aqui no meio. Minha janta. É engraçado falar janta, né? Ainda tá de dia, mano. Olha a hora aqui. Porque agora são 7h50 já. E bem de dia. Mas hoje eu não reguei minha planta. A gente não sei se eu vou lá ainda. Tô desconfiado que eu vou jantar e vou lá regar meu pé de abacate. Vocês vão junto. Vamos comer aqui rapidinho. Cajado de Moisés. Até a Nathália tá indo regar o pé de abacate. Só não sei se ela vai conseguir subir até no morro, né, cara? Karina, vai com a Karina. Atão, ela foi. Atão, tu tá levando o cajado que tu tá comido. Eita, cuidado. Não sei se acerta a cabeça da mamãe. Mas tem isso que ir lá em cima, lá. Né, mãe? Tô um pouco preocupado com o pé de abacate, galera. Hoje fez 31 graus. Aqui, né, Nathália? Tem muito calor, muito calor mesmo. Não vamos ver, né? Ainda é verão, né? Ainda não, né? Só que hoje foi um dia muito quente aqui. E como o pé de abacate ele tá plantado... Olha um coelho lá, não é? Lá na estrada. Correu pra cima. Andando ali. Olha lá, galera, tá vendo? Tem dois. É coelho, só que tá muito longe. Coelhinho. É o coelhinho da Páscoa, você vê, Karina? Ele deve ter botado um ovo ali. Aquilo não é coelho, não. É perdiz. Olha lá, é tipo aquelas galinhas do mato. Aqui se fala perdiz. No Brasil, não sei como é que é. Olha lá, tá indo rasgando, olha lá. As duas. Brincando. É? Olha lá, elas tão pegando o tapa. Olha lá. Olha lá, olha lá. Eita! Bora lá, ver como é que tá ele. Ver se ele sobreviveu. Cuidado com o morrinho pra tu não cair. Você sempre escorrega aqui nesse morrinho. Você vai vir cá ver ele, Nathália? Eu vou chegar. Você veio até aqui? Ó, o que que eu falei? As folhas dele, como é que tá? Toda murchinha. Eu vou morrer lá. Vai lá pra você ver ele, Nathália. É gratificante, pá, aquilo ali. É uma sensação de dever cumprido, sabe, galera? Nossa, legal. Vai, olha lá ele, moleque. Eu vou chegar, mãe. Vê ali, Lili. A placa do continente, dá pra ver daqui. A gente tá aqui perto, né? Vai lá. Laca do continente aqui, ó. Pé. Oi. Calma, mamãe. Vai ver o pé de abacate. Deixa a mamãe chegar aí pela vida e você já vai regar. Mãe. Vai lá, mamãe. Tá ouvindo? Passa perdida aqui, doida. O pau tá torando ali, filho. Não vem cá, não, Karina. Senão você vai cair. Oi, oi, oi. Esses perdidos estão perdidinhos na Silva. Vai lá, mulher. Viu o pé de abacate? Eu já vi. Você não se emociona não, mulher. Oxe. Eu não. Olha ali, Lili. Eu já vi. Deixa eu regar. Não é lá embaixo, não. Isso. Isso. Joga toda a água. Deixa o papai fazer uma coisa aqui. Jogar um pouco mais aqui em cima aqui pra molhar a terra bem. Deixa eu molhar. Isso. Joga as folhinhas dele também. Pronto, já tá. Pé de abacate. Aguenta, hein. Vai. Espetou a mão, né? Por que você tá me segurando? Vai, vai. Desce. Galera, isso é gratificante, mano. É ou não é, Natália? É. É uma sensação única, mano. Só quem tá aqui sabe. O pau. Pega lá o pau aí, Natália. Não é tu que tá protegendo. Papai, fica aqui. Galera, isso é uma sensação gratificante, tá ligado? É dever cumprido, sabe? É o sentimento que a minha parte eu fiz. Entendeu? Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa. Tem uma coisa o quê, mulher? Olha a minha. Ah, essas coisinhas que eles plantaram no ano passado. Pô, as coisinhas que eles plantaram são maiores que uma coisa do bafão. Espera, espera. Será que isso é fruta? Não pode ser, mano. Eu vou vender fruta. Então, se for pera, olha aqui. Um, dois, três. Eu vou pegar pra vender na feira. Aqui é público mesmo. Não tem dono. Oxi. Vai, galera. Chega de enrolação. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Manda beijo. Cambada. 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 Banda beijo. Boa aí. Banda beijo. Banda beijo. illes. Banda beijo. Banda beijo. Banda beijo. Legenda Adriana Zanotto